SAM I AM Planeta 90% de água A etérea Este planeta será incluído em atualizações Então vamos voltar Eu não quero dar água Nova terra Este planeta será incluído Eu quero o planeta que já está incluído É muito grande Água 0%, recursos raros 60% Vamos ecoprimer galera Tem dois planetas, um cheio de água E um zero água Engraçado Aqui tem no outro Não tem nesse aqui Mas eu vou querer ver os dois Pouca energia Pouca energia desceu A nossa nave Opa Essa ferramenta vai lembrar vocês de alguma coisa galera Então Então Cobre Ferro Tem tab no inventário da nave Tem coisas para pegar Eu vou pegar já já Eu gosto de Farma Aqui está pegando alguma coisa? Rocha, 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 rocha Rocha, 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 rocha Rocha, rocha, rocha Rocha, rocha Tá, a pistola tem energia então galera Tem Ah, tem oxigênio lá embaixo E tem nossa vida Calma aí Usei a nave para recuperar nossa energia Vamos ver o que que temos na nave Pá, 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 pá Pá, pá Beleza Peguei Peguei as coisas É É Impressione V para Im Plantar Seu drone Pode ser utilizado para mineração, construção e áreas difíceis de acesso Ó Ó Nice Ah Primeiro você precisa estabelecer sua base Os compartimentos residenciais são onde o oxigênio será reabastecido e onde você pode colocar alguns equipamentos Olha a construção como que tá bizarra Que Mobília Compartimento base Calma Calma Base Sala de estar Logística Fundação Fundação Oxigênio Corre, corre, corre Deixa eu colocar uma fundação, cara Ué Vambora Deixa eu botar a fundação Mobília Fundação Não vai, vai veículo Eu não quero veículos, cara Quero mobília Base Logística Só vai Vamos botar isso aqui É isso mesmo que a gente precisava fazer E agora, e agora? Abri, construí novamente Coloquei uma bancada de trabalho Bancada de trabalho Logística Equipamentos Bancada de trabalho Ok Tá, liberou caixa, liberou minerador simples, painel elétrico Ok Vamos fazer Mais cimento Para construir mais coisas Que é o mais importante No momento Tem que fazer mineradora também O que custa para fazer mineradora? Já dá para fazer Ah Precisa de energia elétrica, eu acho, não? Mineradora Ah, tá pegando Deixa Deixa pegar Tá Agora se eu quiser construir Mais coisas Agora liberou, galera Agora liberou O que é que é isso aqui? Placas Painéis De piso What? É assim que se constrói nesse jogo, cara? Interessante Não tem como puxar Mais Caraca, vai dar Não tem cimento É, dá para tirar ainda Boa Vou baixar o oxigênio, baixar o oxigênio Uhhh Tá, temos que fazer Deixa para lá a fundação, galera Tentar colocar outra desse aqui Compartimento base Precisa de cimento 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 Me lembro há pouco Me lembro há pouco O Satisfactory também Né, galera Oh, oh, oh Apareceu uma luta Aeee, rapaziada É difícil colar um no outro, hein? Ué Queria Dá para colocar mais para cá? What? Por que? Ah, não tem chapa de ferro Tá, não Chapa de ferro mesmo que precisa É, chapa de ferro e cimento Não tem nenhum dos dois Tá bom Chapa de ferro, o que que é isso aqui? Quartos Lembra 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 Planete Crafter Nem eu lembro Lembra muito Fiz um buraco e caiu no buraco Beleza Deixa eu tirar esses daqui Porra Acabou tudo Oxigênio e Tá Cimento, 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 cimento Cimento, 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 cimento Cimento, 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 cimento Chapa de ferro, chapa de ferro Ué Um componente de... Ah, precisa de lingote de ferro Cadê o lingote de ferro? Caraca Consome muito ferro, velho Eu tô com fome Seu compartimento precisa de um painel elétrico Tá Calma aí Precisa pegar mais ferro Oh, o que que é? Grande depósito de ferro Precisa de chapa Três chapas de ferro Precisamos de muito ferro, galera Vou focar no ferro no momento Acho que cada dois dá um, né? Oh, corre, corre, corre Corre, corre, corre Muito bom Vai vendo que eu tô trazendo Jogos interessantes pra vocês, hein? Interessante Lingote, lingote Tá, vou fazer mineradora de metal primeiro, tá, galera? Vou focar Aqui não tem? Não tem Então vamos lá Gostei do painel tremendo Boa Ela vai minera muito, hein, cara? Aviso alto as temperaturas Que que é isso? Tem alguma coisa que não quer me matar aqui? O que que eu faço? Altas temperaturas Deixa eu ver Essa mineradora Acho que parece que parou Deve tá lotada É, é Muito satisfactorinho Olha A temperatura tá super alta, galera Preciso de um ar-condicionado Ó, primeiro vamos fazer O compartimento elétrico Não Primeiro vamos fazer Mais uma cabinezinha, né? O que que não tá colando nela? Agora ele colou isso aqui Será que aqui atrás vai? Vai, mas aí já era, né? Calma Botei num lugar bem ruim, hein? Pô Como assim, véi? Aqui, aqui Por que que ele não cola? Tinha que ter um sistema de cola, né? Que isso? É, ele não quer, galera Não tô entendendo Em cima vai, ó Aqui na frente vai também Como que é esse negócio que ele fez agora? Deve ter começando a entender Mais ou menos, na verdade Tô começando a entender mais ou menos Por que minha vida tá baixa? Deve ter comida, será? É, estamina da minha corrida E do meu braço também É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo, galera Agora vamos ter uma musiquinha Painel elétrico Precisa de chapa Ah, satisfactorinho um pouquinho Não querendo xingar o jogo Nem esse, nem o outro Certo Painel elétrico Não, falta um Uma bobina Um gosto de cobre O que eu peguei, hein? Olha que eu sou curioso Pega tudo, deixa nada Painel elétrico Vou botar ele aqui E aí, é isso? É Cápsula de oxigênio Caixa de cultivo Janela Você pode estender sua base Colocando outros compartimentos Lado a lado Eu não vi isso, não, cara Não vi isso, não Ó Ó Lado a lado não tá indo, não A hora de me enrolar Novo objetivo Aqui pra criar alguns Itens mais complexos Pode criar máquinas Mas eu já fiz isso, cara Só Tu que não viu Tá vendo? Lado a lado Bem Não é bem lado a lado, não Só que Eu acho que tem A porta tem que bater Junto com o outro quarto Certo Cadê a porta aqui? Tá batendo Tá faltando algum material Não, não tá faltando Conecta aí, filho Tem problema em conexão Tá bom, hein, galera Oh Eu não vou conectar mais Que chato, hein, velho Que chato, hein, cara? Mas tá bom, tá bom, galera Vamos lá O que a gente faz agora? Use o menu construção Para colocar um cultivo De plantas Base Caixa de cultivo Certo Construa uma bancada De montagem Só permitirá que você Crie peças Máquinas e itens Elançados Preciso de engrenagem Engrenagem Ah, liberou Tem que ser barra de ferro Barra de ferro Precisa de lingote Lingote Precisa de Uh, começou, galera Beleza Disse para fazer aquilo Que aquilo Faz aquilo Faz isso Faz aquilo Acho que vou ter que comer Tem alguma comida aqui? Caixa de comida Ah Aí Como que tá a situação aqui, cara? Não dá para minerar Fato Eu acho que vou colocar outra mineradora Eu vou colocar a caixa do lado dele Para ele tacar tudo na caixa Igual É, Satisfactory Para ele não parar só Tá O que a gente precisava? Isso aqui Barra O que faz o máximo de barras Ok Depois Precisa de Barra de ferro Tava fazendo lingote Agora ela tá fazendo Uma barra de ferro Dois É isso que precisa, né? É isso Daqui a pouco eu vou ficar sem espaço A nossa comida é Aparece bem interessante, hein, Helena Antena Nova receita Tá Antena Eu recebi o baú Não recebi Que isso Forja Máquina de mineração Avançada What? Terraformação Purificador de água Container V1 Amazã em grande quantidade de itens Com entrada Para a esteira De slots Ah Lá vamos nós Satisfactory Logística Cadê a esteira Cesto de lixo Caixa Não, é possível Cara, precisamos de muito ferro no momento Deixa eu ver se eu consigo construir Mais um desse aqui Não, não consigo Tá, próximo objetivo É fazer mais um desses aqui, galera Máquina de mineração avançada Tá, fazer mais um desse Para minerar junto Ter bastante ferro E ficar indo e voltando, mano Tem muito o que fazer Beleza Taquei o máximo aqui Aí faz aqui Chapa Faz cimento Ok Podemos voltar lá Fazer mais uma dessas aqui Licença Doidão Pronto Agora temos duas, galera Uma mineira Quando termina Já pega E já espera a outra Pega da outra Espera E pega da outra Elas são rápidas até, hein, cara Eu achei que era Titanic, galera Cara, odiava essa música, irmão Desculpa a galera que gosta dessa música Chapa de ferro Quatro Ok Chapa de ferro Quatro Duas Três Quatro Tá Próximo Ou é É Barra de ferro Seis Eu fiz mais Porque eu vou precisar Fazer isso aqui Quatro Preciso de Quatro Engrenagem Acabou Vou ter que buscar mais Busca mais Vinte Quatro Vinte Cinco Turbina eólica Calma 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 que eu tenho outro projeto na cabeça Calma Mas bem interessante, né, galera Ó Ó Ó Ó As temperaturas Por que tu não fica Na moral, cara Fica na moral Tá Agora vamos lá Barra de ferro Tem que fazer Lingote, quer dizer Lingote tem que fazer Fizemos lingote Ok Agora barra Fazer bastante Porque cada uma Da Pronto Agora o resto é nosso É nosso, galera Ok Eólica Precisa de Eólica Precisa de Chapa de ferro Acabou Mas dá pra fazer Cadê a avançada Cadê a avançada Deixa eu mexer um pouquinho No microfone Bota a avançada aqui Tira ela Vamos montar Que pesadeira Energia elétrica, né O que que é? O que que é? O que é? Tá acontecendo Comigo Oxigênio Oxigênio Dá pra ir? Acelerar Direita Esquerda Sem energia Ah Tô sem gasolina Ó Agora tá funcionando Galera Holy shit Tamaio do bagulho Máquina de mineração Uh É rápida, hein Tá Agora dá pra fazer o que? Esteira? O que que é isso aqui? Produtor de peças Não Não quero produtor de peças Quero esteira Transportador Esteira Tiiiiiii Satisfactory Satisfactory Galera Ferro insuficiente Tá Precisa de chapa Vou levar pra onde Que eu não sei Acho que era Como que chama? Ah Deve ter produtor 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 Esse produtor Deve fazer Viga de ferro Placa de circuito Que isso? Engrenagem What? Eu não tenho cobre não Pra fazer Todas essas bagaças Que tu tá falando Que que isso aqui? Capsula de oxigênio Quarto Ué Cadê meu quarto? Eu peguei quarto Eu peguei quarto Onde é meu quarto? Olá Olá Pedirinho Olá É o Michael Quem viu esse Quem viu esse negócio Galera Eu vi no Twitter Eu acho Treta entre Piriri 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 Pirito E Michael Jackson Lord Lord Please Me chame de Lord O que que tá acontecendo Man? Será que é aqui Que a gente faz? Não Antenas é pra quê? Cara Chapa de cobre Eu não tenho Tem que achar Uma fonte de cobre Também Fonte de cobre Fonte grande De cobre Talvez na mina Tem uma mina aí Eu tô achando meu Aqui ó Vai me roubar de novo Pra tu ver Só me comer o quarto Pra tu ver Oxigênio Pirip Cobalto Diamante Chofre Cobalto 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 Tá Cobalto Enxofre E diamante De vez em quando Já vimos Caraca Tem muito metal Hein cara Aí Beleza Tem que fazer Esse bagulho aí Ó Mas cobre Ainda não achei Né Eu sempre me perco Galera Tô no objetivo Depois Já Rapidão Me perco Sem objetivo O que que é isso? Capsula de oxigênio Ah já tenho Capsula de oxigênio Quer dizer que eu posso respirar Deixa eu comer Como é que usar? Orra Usei? Usei Tá Galera Galera Vi que tinha uma caverna Precisamos de cobre Véi Tengo cobre por aqui Fonte de cobre Pra colocar uma máquina aí Cobalto tem Quarto Quer dizer Cobre não tem Ah lá Fonte de quarto Nós queremos Fonte de cobre Véi Relaxa galera Tem o Capsula de oxigênio Onde que tá Cobre Véi Mas não é possível Cobre é Essa aqui Né Tá Vou pegar o que tá Aparecendo aqui Daqui a pouco A gente volta pra procurar Não quero gastar Minha garrafa de oxigênio Já tô Do lado aqui Eu acho que tô do lado Tô sim Tô sim Tô curtindo galera Mas não tem de ser Planet Crafter Ou mistura com Um Planet Crafter Junto com Tá Antena Barra de ferro Mistura Planet Crafter Com Tá É antena Faz o que com ela Ué Ué Mineraldo avançado Conectavam a forja Tá Precisamos de placa Galera Vou fazer a placa Seguir o objetivo A forja Precisa de Via de ferro Placa de serra Corrita Quantas vigas de ferro Três vigas de ferro Viga de ferro Precisa de Chapa e barra Vamos aí Fazer isso aqui Tudo de uma vez Depois a gente faz as chapas Faz as placas Faz Depois vai ficar Automação Ela não tá precisando De automação Assim não Tá valendo Doze chapas Meu chapas Onze Bagulho Barra de ferro Barra de ferro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ferro eu tenho Cara Não tem problema O negócio é fazer Tá Agora precisa Placa de circuito Placa de circuito Precisa Chapa de cobre E sílica Quartzo Oh shit Cobre eu não tenho Here we go again Queria achar a fonte do cobre Mano Se não é assim Dá pra descer Tóxico Sabia Coisa amarela Significa ruim Né Isso aqui é de cobre É Será Ferro Cadê o de cobre Aí filho Ferro Oh shit Tem Fonte de cobre Não Tem que ter Véi Ser tipo Satisfactory Vamos ver que tem Nessa mina Galera Mais uma coisa Diamante Tem cobre Tem bastante cobre Aqui Tem bastante cobre Não queria pegar Enxopper Mas tá bom Beleza Enxopper Enxopper Oxigênio Só pra pegar O máximo de cobre Tá Galera Deixa eu ver O que tem mais aqui Ó Cheio de cobre Mais 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 Porra Vai 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 Teria que vir pra cá Será O tempo todo Não é interessante não Talvez a gente vai ter que quebrar A parede lá Pra ver se a gente acha um negócio pra minerar Oxigênio Oxigênio É um susto cara Metal Gear em breve hein galera Metal Gear Metal Gear Rapaz Esse snake Bora Faz lingote aí Vai 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 vamos lá a engrenagem precisa disso aqui um 4 em que engrenagem quanto que falou o que ajeita o ferro nada a ver cinto de borracha borracha ele chapa agora pra fazer transporte rapidão termina esse bagulho aqui a engrenagem vai te lascar poxa não é w só que tem um negócio de pesquisa aqui interessante também ah mas não é possível eu não fiz duas não faz mil pronto agora vai salafrara cadê a esteira e ai ta vindo ta vindo produzir nenhum produto chapa não lingote cadê o lingote vei mas por que que não tem receita de lingote aqui o cara ta mandando lingote já não ué eu não to entendendo por que que esse cara não faz lingote ele vai fazer automático o que que vai fazer vai manos o que é isso cadê o lingote mano o lingote com aparentes na bancada de trabalho ou na forja ué não entendi deixa eu só respirar rapidão vou voltar pra lá pra ver que ta roda oh eu devo eu devo estar fazendo alguma cagada galera que eu não sei o que que é receitas saída e que não tem lingote aqui meu deus do céu bom galera fica por aqui vou ver porque que não ta dando aqui produtor de peças artesanato bancada de trabalho e forja isso aqui não é forja ah não é forja esse aqui ó olha é burro viu galera sabia que eu tava fazendo alguma cagada sabia andava dando errado tudo por que por que por que era porque burrito né ah bem satisfactorinho galera não sei se eu vou trazer mais dele não eu acho satisfactorinho muito mais avançado não sei talvez sei lá depende de que eles estão achando eles acham dele galera eu achei bem fraco comparado com o satisfactorinho mas ta ai o novo satisfactorinho no espaço com com licença ah até a forma e satisfactorinho misturado com planet crafter galera é mas sei lá viu seriam galera tamo junto abraço e seja feliz deixa um comentário se quiserem ver mais deixa um comentário se quiserem ver mais